Música Olá pra vocês! Você telespectadora internauta, seja bem-vindo ao Ponto de Vista. E no programa de hoje nós vamos conversar com o técnico de atletismo Neilton Moura. Ele que integra a comissão técnica das equipes de atletismo aqui de Guarulhos e também da seleção brasileira de atletismo em diversas competições internacionais como os Jogos Olímpicos, Pan-Americanos, Sul-Americanos e também Mundiais. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, Neilton. Obrigado. Abraço a todo mundo que está assistindo. Bom, Neilton, você é do Rio de Janeiro, mas construiu toda a tua vida, toda a tua carreira como atleta e como técnico aqui em Guarulhos. Me conta como que nasceu essa sua história com a cidade. Eu vim pra cá, pra São Paulo, com sete anos, né? Então, não posso nem dizer que sou carioca direito, porque eu já nem lembro do sotaque mais. Eu comecei a praticar atletismo com 14 anos, com 13, 14 anos. Eu competi com 16 e uma das equipes contra quem eu competi era justamente Guarulhos, uma equipe muito forte naquela época, de categorias menores. Sempre foi. Quando eu terminei o ensino médio, um treinador da seleção, da seleção paulista, me convidou pra estudar em Guarulhos. E eu aceitei e vim fazer educação física em Guarulhos. Eu morava, moro até hoje no centro de São Paulo. E me formei aqui. E depois de me formei em 81, mas em 88, eu fiz parte de uma comissão técnica de uma equipe que tinha convênio com a cidade de Guarulhos, a Eletropaulo Guarulhos. E mais tarde, em 95, eu passei no concurso da Secretaria de Esportes e aí fiquei de vez até hoje trabalhando aqui. E hoje, assim, você é técnico das equipes aqui de Guarulhos ou você dá aula também pras crianças? Foi um processo, né? De... Comecei com as crianças, né? E acompanhei essas crianças até a categoria adulta. E hoje nós temos mais treinadores, cada um trabalhando ou num grupo de provas ou dando prioridade a uma faixa etária. Então, eu, nesse momento, fico com os atletas sub-20 pra cima, né? Os adultos, os sub-23. E em que momento da sua vida, né? Eu queria que você contasse um pouquinho da jornada, da sua jornada como atleta e o momento que você decidiu se tornar técnico. Então, eu... Eu ainda no ensino fundamental, não imaginava, nem sabia o que era educação física, o que era treinador, de coisa nenhuma. No final do ciclo fundamental, eu prestei concurso pras escolas técnicas. Eu queria fazer eletrônica. E quando eu não passei, naquela época, você escolhia. Ou você faz um concurso, ou você se inscreve pra uma escola normal, daquela época, né? De ensino médio. Como eu não passei no concurso, eu fiquei sem escola. E aí eu comecei a praticar atletismo e um colega meu disse, bom, acho que na escola que eu estudo tem vaga. Então, eu morava na Praça Juro Preste, na antiga rodoviária, né? E tinha que ir até João Cachoeira, uma travessa da Juscelino Kubitschek, no Itaim. Quer dizer, eu tinha que atravessar a cidade pra poder estudar. Mas é uma escola ótima, que dava muita importância ao esporte, né? E aí eu fiz meu ensino médio. E nessa época, então, foi quando eu já ganhava competições nas categorias juvenis. E quando eu entrei, quando eu terminei o ensino médio, eu recebi, então, a proposta do professor da antiga FIG, né? De vir estudar educação física. De vir estudar educação física, não. De vir fazer um curso superior. E perguntei, que curso tem lá? Falei, ah, tem direito à administração de educação física. Falei, eu vou fazer educação física. Ele falou assim, não, você vai ser pobre, não faz isso, não. Faz direito. Não, eu quero fazer educação física. Você fez educação física, eu também quero fazer. E daí eu fiz, adorei o curso. E foi justamente no curso de educação física que eu entendi que eu ia ser melhor treinador que atleta. Você falou que participou de algumas competições, né? Como atleta. Qual era a sua modalidade, a sua especialidade? Minha especialidade era salto triplo, né? Mas naquela idade eu também ajudava a minha equipe em salto de distância, sem método, sem pesamento, fazer tudo isso. Mas a minha melhor prova e que me levou para a Seleção Brasileira foi o salto triplo. Você falou que você foi para a Seleção Brasileira. O que você disputou? Qual foi a tua experiência como atleta? Eu disputei Campeonato Sul-Americano. Eu disputei Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Campeonato Sul-Americano, Jogos Escolares Brasileiros. E disputei o que na época a gente chamava de Mundial Sub-19, né? Era até 18 anos, depois passou a ser até 19. Mas era a única competição no mundo que reunia atletas de vários países, né? De muitos países. Então a gente chamava aquilo de Campeonato Mundial. Na verdade era um torneio intercontinental. Que era realizado sempre no México. E só depois, isso foi até, eu disputei em 79, 80. Em 79 eu ganhei. Em 80 eu fiz parte da equipe de revezamento que foi vice-campeã. E nessa equipe estava o Joaquim Cruz. Você correu junto com o Joaquim Cruz então. Foi histórico, né? Na mesma equipe. Ouro lá em Los Angeles. Isso. Década de 80, 84. Quando sim, ele tinha 19, ele devia ter 17. Estava acabando de aparecer e tinha ganho já um campeonato mundial até 17 anos. Depois foi para a Estônica até 19 e ganhou também. E depois disso ele foi para os Estados Unidos e aí o resto a gente já sai. Certo. Bom, e você, por que você escolheu atletismo e por que salto? Eu estava no ensino fundamental até 75. Nessa escola ali na Praça de Lutreses, uma escola estadual. E no meu último ano, era a oitava série, o professor convidou a gente para conhecer o ginásio do Ibirapuera. Porque a gente ia conhecer uma coisa que a gente não imaginava, que a gente nunca tinha visto. Esse professor, uma pena que eu não lembro mais o nome dele, ele, naquela época, ele, para se sustentar, além de dar aula de educação física, ele era fotógrafo. Ele já estava se decidindo a abandonar a carreira de professor e se dedicar só à carreira de fotógrafo. Mas antes ele queria levar a gente para conhecer esse lugar. Ele, eu acredito, tenha praticado o atletismo em algum momento na vida dele, que ele adorava. E no ginásio do Ibirapuera, tinha sido construída a pista que ia sediar os Jogos Pan-Americanos de 75. Só que naquele ano, 75, houve a tal Minigite, né? Eu lembro que até no início do ano, a minha mãe ficou muito preocupada e mandou eu e meu irmão para o Rio de Janeiro, na casa de parentes, para a gente ficar lá, ficar longe de São Paulo. Muita gente morreu e tal. E aí os Jogos Pan-Americanos foram transferidos para a cidade do México. E quem foi disputar o salto triplo na cidade do México foi o Nelson Prudêncio e o João do Pulo, que na época era João Carlos de Oliveira só. E o João bateu o recorde mundial. Quando eu conheci, então, a pista do Ibirapuera, eu vi aquela coisa absurda. O lugar que eu piso era de borracha, que eu nunca tinha visto isso em lugar nenhum, que era gigante. E as nossas brincadeiras eram brincadeiras de rua. Então, a gente brincava muito de correr uma atrás do outro, de pega-pega, ajuda-ajuda, aquelas coisas todas. E também de futebol de tampinha de garrafa, de bola de meia, essas coisas. E eu corria muito, eu era muito rápido, com 13 para 14 anos. E eu percebi que eu era melhor que o restante da minha turma. Eu não era tão bom nos jogos de futebol, da escola, nas brincadeiras que a gente fazia. Mas eu era muito, muito melhor nas corridas. Eu pensei, nossa, isso aqui é o meu lugar, né? Eu achei o meu lugar de ficar. Tanto que, no final, nós conhecemos a pista, a minha sala inteira, devia ter uns 15 alunos. E eu acordo com o professor é que a gente levaria todas as outras turmas, ou quem quisesse ir. E eu acabei levando a turma do meu irmão, do Nélio. Mas ninguém ficou. No final das contas, só quem ficou lá treinando fui eu, da minha escola. E mesmo o meu irmão, que hoje é técnico da China, técnico da maior imagem, né? Ele desistiu. Ele parou de treinar. Ninguém quis. Só eu mesmo, que continuei. E no final de 75, o grupo lá, os professores do ginásio, resolveram fazer uma competição entre os alunos que tinham lá. E eu ganhei um montão de medalhas. E o meu irmão viu e falou assim, mas eu também quero medalha, né? E aí ele retornou. Então, no ano seguinte, ele voltou a treinar. E aí não largou mais. E o João ganhou os Jogos Pan-Americanos, então, em 75. E aqueles jogos a gente via todo dia na televisão, né? O João, o Teão, o João. E ele servia o segundo batalhão de guarda, servia o exército, né? E ele aparecia frequentemente no Ibirapuera. E a gente ficava doido, né? A gente via lá o Recurdoista Mundial, a gente ficava todo mundo louco. E naquela época eu não fazia salto triplo. Eu fazia corridas de velocidade, aí o meu treinador me experimentou em salto de altura, eu não gostei, não saía nada. Me experimentou em corridas com barreiras, também não saía nada, mas principalmente porque eu não entendia a prova, não sabia o que era aquilo. E aí um dia ele me chamou para uma sala e falou assim, olha, eu acho que você precisa fazer... Eu acho que você vai se dar bem. Ou em corridas de velocidade, ou corridas de 400 que você ainda não fez, o salto de distância, ou tem uma prova que você nunca fez, que é salto triplo. Quando ele falou salto triplo, eu falei, mas eu já sei, como você sabe. Eu vi o João Pulo fazendo na televisão, eu sei, já sei como é que é. Eu sei fazer. E daí ele me levou para a pista e quis me ensinar como é que fazia o salto. Eu falei, não, professor, mas eu já sei fazer, já disse isso que eu sei. Eu falei, então faz. Aí eu fiz, ficou doido, eu fiz certinho, eu fiz o que eu vi na televisão. Você estava falando aí, explicando o motivo de você ter escolhido o salto para, enfim, praticar atletismo, mas você também se especializou em salto como técnico, né? Conta um pouco para mim, que tipos de salto que você orienta os seus atletas? Fala um pouquinho para mim sobre isso. No atletismo são quatro saltos. O salto em distância, o salto triplo, que são saltos horizontais, e dois saltos verticais também, que é o salto em altura e o salto com vara. Então, eu acabei me especializando nessa área, porque eu já tinha praticado o salto triplo e o salto em distância. Então, daí para as outras foi um pulinho. E porque também, logo que eu comecei a trabalhar, começaram a surgir talentos nessas provas de salto, e eu acabei ficando, né? A gente divide o atletismo por áreas e já tinha um professor de lançamento, já tinha um professor de corrida de longa distância, já tinha um de velocidade. Então, quando eu comecei, eu ocupei o espaço dos saltos. E só me conta, que atletas já passaram pela sua orientação, né? Atletas aí que despontaram em nível nacional e internacional. Ah, eu já estou nesse esporte há muitos anos, né? Então, muita gente já passou por aqui, mas eu posso falar sobre uma ordem mais cronológica, sim. Paulo Sérgio de Oliveira, que disputou o Campeonato Mundial em salto em distância, competiu para o eletro Paulo Guarujo. O Anísio de Souza Silva, que foi para dois Jogos Olímpicos em salto triplo, foi o quinto melhor do mundo, foi vice-campeão pan-americano em salto triplo. Quebrou um recorde do João do Pulo no Troféu Brasil. Depois, Keyla Costa, no salto triplo e salto em distância também, que foi medalhista pan-americana comigo, já tinha sido medalhista mundial com o meu irmão antes, depois veio entrar comigo. Joana Costa, que foi saltadora com vara, que disputou o Brasil, ou, desculpe, disputou campeões internacionais pelo Brasil e ganhou medalhas em universidade, essas coisas. O Carlos Chinim, que é um menino que começou aqui nas Olimpíadas Colegiais, como o Anísio também começou. E foi engraçado, porque ele participou de uma prova de salto em distância, eu assisti e convidou ele para treinar, e ele disputou também os 1.500, e também ganhou o professor de longa distância e convidou ele para treinar. E eu consegui convencer que ele deveria fazer provas de salto, provas combinadas, então ele deveria treinar comigo. E foi medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos do Rio e disputou campeonatos mundiais, depois foi para frente com outros treinadores e chegou a ser, se não me engano, o quinto no Mundial de Moscou, em 2013. Mais recentemente? Mais recentemente, eu tenho o meu filho, que disputou Jogos Olímpicos em salto de altura, o Alexander, que é saltador de triplo, que também disputou Jogos Olímpicos em salto triplo, e o Balotelli, que a gente chama carinhosamente de Balotelli, que foi agora medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos no Chile, o Decato. Bom, o seu filho, a gente já entrevistou aqui no Ponto de Vista, é o Thiago Moura, que participou dos últimos Jogos Olímpicos lá em Tóquio, então se vocês quiserem saber mais, assistam ao programa. A gente vai falar um pouquinho sobre ele daqui a pouquinho, no próximo bloco, porque agora a gente vai fazer um intervalo, você que está acompanhando o nosso programa, não saia daí, porque a gente volta já já. De volta com o Ponto de Vista, é o entrevisto técnico de atletismo, Neilton Moura. Neilton, você estava falando sobre aí os grandes nomes, grandes atletas que passaram aí pela sua orientação durante todo esse tempo, você é técnico das eclips de atletismo aqui de Guarulhos e concilia isso com a seleção brasileira, quando você recebe essa convocação. Como que é conciliar esses dois tipos de grupos e de treinamentos? Não é difícil conciliar, porque é sempre o mesmo esporte, mas eu vou começar um pouquinho antes, uma resposta que ficou faltando, se eu te dar, é que quando eu estava na universidade, a gente estuda várias disciplinas diferentes, uma delas, fisiologia, biometria, avaliações, coisa e tal, e aí eu percebi que dificilmente eu, como atleta, poderia alcançar os resultados que o João do Puro alcançou. E ele, além de ser meu ídolo, companheiro de equipe, treinava com o mesmo treinador, a gente se via todo dia, coisa e tal, ele era muito superior a todo mundo. Então, ele fazia as coisas que todo mundo queria fazer. E eu percebi, então, que se eu não obtivesse os resultados como atleta, que a gente imaginava que pudesse conseguir, talvez a gente conseguisse de outra maneira, sendo dirigente, sendo médico, fisioterapeuta, massagista ou treinador. E aí eu comecei a sempre prestar muita atenção no que todo mundo fazia na pista para um dia, talvez, fazer isso. E quando eu me formei, o lugar que eu treinava era o Adote um Atleta, uma iniciativa espetacular de um cara chamado Caio Pompeu de Toledo, já falecido, nos anos 70, que pensou em trazer para um centro de alta performance os melhores atletas jovens de todas as modalidades. e oferecer nesse mesmo lugar alimentação, transporte e os melhores treinadores naqueles esportes. Então, era um sonho para todo mundo chegar a ser um atleta do Adote um Atleta. E eu consegui ir para lá. Enquanto a gente estava nesse Adote um Atleta, a gente também estudava. A gente terminava o ensino médio, fazia o ensino superior, e a gente se decidia, isso é uma coisa que participa dos atletas, principalmente da minha modalidade, que se a gente terminasse o ensino superior, e não tivesse obtido um resultado relevante, a gente devia sair do Adote um Atleta e dar vaga para outra pessoa. E nesse Adote um Atleta havia um programa de estágio. Então, eu participei do programa de estágio. Estagiando, eu tinha que ensinar crianças. E eu era bom nisso. Então, quando terminou o ensino superior e também terminou o estágio, eu pedi a minha dispensa do Adote um Atleta, resolvi que eu tinha que trabalhar. E, em seguida, eu fui convidado para trabalhar num centro esportivo, que foi lá em Santo Amaro. E aí, a equipe desse centro esportivo se sagrou campeã entre todos os centros esportivos que tinha em São Paulo. E aí, eu fui convidado a retornar para o Centro Olímpico, agora não como atleta, mas como professor. Que legal. E aí, começou a minha carreira de treinador. Então, foi por aí. Que legal. Maravilha. Agora, eu quero saber como que você consegue conciliar a atividade como técnico das equipes guarulhenses aqui de atletismo e também as convocações para atuar na comissão técnica da Seleção Brasileira de Atletismo. Como é que funciona isso? Existe uma sazonalidade? Você trabalha aqui em Guarulhos e está livre sempre quando chamam para atuar na seleção? Como é que funciona? É, atletismo é um pouco diferente dos esportes coletivos. No esporte coletivo, você precisa ficar com a seleção full time. Enfim, é difícil de conciliar. Mas no atletismo, você vai para uma seleção quando você é convidado para aquela determinada competição que dura um final de semana só. Então, praticamente, não há conflito de interesses porque a gente trabalha aqui de segunda a sexta e sábado e domingo a gente vai com uma delegação para um campeonato sul-americano, vai e volta e pronto. Então, as competições são em finais de semana normalmente. Quando há uma necessidade de um tempo maior, então eu tenho que pedir minhas férias e aí, de férias, eu vou a serviço de seleção, alguma coisa assim. Mas é isso. E assim vai conciliando, né? E você, como que você se define como treinador? Qual que é a sua principal característica que você tenta extrair ali dos atletas? Eu sou uma pessoa muito competitiva, né? Mas comigo mesmo. Não tenho... A minha ambição é ser cada dia melhor do que foi no dia anterior. Então, como eu trabalho com pessoas, essas pessoas depositam a confiança em mim que elas vão poder melhorar, enquanto elas vão melhorar, eu não fico satisfeito. Então, eu quero ver sempre elas melhorando, melhorando. Então, é um desafio muito grande fazer que cada um dos meus atletas alcance o máximo que possam alcançar. Não quero que todo mundo seja a Recursão Mundial, seja João do Pulo, mas que cada um possa... que eu possa extrair o máximo que ele pode oferecer. Então, isso para mim é um desafio bastante grande. Quando um atleta se machuca, eu me sinto culpado, porque eu tirei muito mais do que ele podia me dar, talvez, naquele momento. Quando ele ganha, eu fico aliviado. Quando ele perde, eu fico muito chateado. Então, eu sou uma pessoa que se cobra muito, mas que no trato com os atletas, eu procuro dar muita tranquilidade para que eles possam dar o máximo deles. e entendo que cada pessoa é diferente. Eu posso, talvez, gritar com uma pessoa, não posso nem pensar nisso com outra. Então, cada um tem uma forma de lidar para tentar tirar também a motivação máxima dela. Pensando aqui na estrutura de treinamento de Guarulhos, como que você avalia os equipamentos aqui da cidade e também os equipamentos a que os nossos atletas da seleção brasileira têm também para trabalhar e para treinar? Essa pergunta é interessante, porque uma vez eu estava dentro da pista e logo no início da reta do semestre eu tinha uma porta de acesso à pista. E um secretário entrou por essa porta e virou à direita e eu estava atrás, quer dizer, ele não me viu. E ele olhou para a pista e falou assim, mas isso aqui ninguém pode treinar aqui, isso é um chiqueiro. E alguns meses depois, dois atletas que treinavam aqui foram para os Jogos Olímpicos. Eu acho que todo mundo gostaria de treinar num lugar maravilhoso, com um superequipado, supra-sumo de tudo. É como jogar no Maracanã, alguém que joga na vase, alguma coisa assim. No esporte, a gente aprende que são vários fatores que interferem na performance dos atletas e mesmo dos treinadores. Para que o atleta obtenha o melhor, apresente o melhor resultado, o principal fator é o treinador. E esse treinador, ele precisa estar sempre atualizado, precisa se informar, precisa aprender. Precisa se dedicar e tal. E existem outros fatores, como o que você disse, local para treinar, o nível dos materiais, o nível das competições que os nossos atletas participam, os calçados, que são todos importados, não vende aqui. Então, é super complicado, são caros. Então, é uma série de coisas que realmente, nunca é uma coisa só, o resultado é uma coisa sozinha. tanto que as comissões técnicas são cada vez maiores em todos os tipos de esporte. Então, eu vejo assim, eu procuro estudar muito o tempo todo, todo dia para mim eu tenho que aprender mais um pouquinho, eu aprendo com os atletas muito. Então, esse aspecto eu tento dar o melhor possível para os meus atletas. se a gente não tem o material adequado, a gente adapta o que a gente tem aqui e eu tento oferecer transportando os meus atletas para um lugar que tenha. Então, uma, duas vezes por semana, nesse momento, a gente viaja 50 quilômetros para um lugar que tem o material que a gente precisa. Mas nem sempre dá certo, por exemplo, esse menino que foi disputar jogos pan-americanos no Chile, no Decato, são dez especialidades diferentes, ele teve... Ou uma motel, hein? É, ele teve dois problemas sérios nessa competição. Uma foi o salto com vara, que todas as varas que nós temos e levamos ficaram fracas, moles, para ele saltar. Então, ele chegou, ele ganhou a prova, saltou 4,90, mas ele poderia ter saltado ainda mais alto e talvez se saltando mais alto tivesse ganho a competição. Mas não tinha outro material. Mas não foi só ele. O americano não tinha material. O problema do americano foi transportar as várias dos Estados Unidos para o Chile. O nosso problema não foi transportar, o nosso problema foi não ter. E a outra prova foi o lançamento do disco, que a gente tem discos da década de 60, 50 aqui, que são como pratos, mas as bordas são muito finas e não são mais oficiais. E o disco oficial ele tem uma borda mais grossa e o menino não se adaptou com isso na competição. Então, ele acabou indo muito mal e gozado que foi, a gente previu que isso pudesse acontecer, a gente tentou demais ter esse material aqui e a gente não conseguiu. e foi justamente aonde na competição nós falhamos. No caso da vara, você falou que vocês não tinham material, mas ele conseguiu ganhar a competição. Como é que foi o... Como que vocês lideram com, enfim, essa situação? Vocês arranjaram uma vara mais adequada? O que aconteceu? Foi até engraçado. Como a competição foi no Chile, a gente tinha que transportar um tubo com... O dedo devia ter oito varas dentro de cinco metros. Então, um tubo enorme que tem que entrar dentro do avião. E os aviões hoje, eles utilizam mini containers para colocar aquelas malas e depois o container sai e carregam todas aquelas malas que estavam ali dentro já para passar para a esteira. Então, as varas não cabem em vários tipos de avião. Então, para não ter problema que os americanos tiveram, nós enviamos as varas por carga, por um avião de carga e elas chegaram lá. O que aconteceu foi que a gente não tinha... Nós tínhamos oito, nós levamos oito. Então, ele começa a fazer os exercícios com uma bem fraquinha, meio mole, pequena, depois ele vai pegando uma maior, mais dura. E naquele momento, a competição do Chile foi muito sugênero. Foi um frio de seis graus, mas de repente no salto com vara fez trinta graus. então, muito calor, muito quente, as varas ficaram fracas, ficaram moles. E a última que ele tinha também ficou mole. Então, ele conseguiu saltar os 4,90 e a estratégia foi ao invés de segurar na extremidade superior da vara, abaixa um dedinho que ela vai ficar um pouquinho mais dura. E com isso ele saltou e ganhou a prova. Mas não conseguiu saltar à próxima altura. Ele emprestou uma vara, os atletas dessa prova são muito legais. Até um parêntese, o comportamento dos atletas de cada tipo de prova é completamente diferente, graças a Deus. Imagina um cara de dois metros que é capaz de levantar 300 quilos para cima da cabeça e ficar nervoso. Então, esse pessoal dos lançamentos são pessoas super amáveis. Os briguentos são os corredores de 100 metros. e os amigos são as provas combinadas, porque eles passam dois dias inteiros dentro da pista juntos um com o outro. Então, eles acabam ficando amigos. E o salto com vara é a oitava prova. Das 10, ela é a oitava. Quer dizer, no segundo dia, todo mundo já se conhece. Quando a vara dele ficou fraca, ele pediu a ajuda do outro brasileiro que tinha um pouquinho mais forte, mas não serviu. Não adiantou e não conseguiu saltar mais. O americano ficou sem vara muito antes. E era tão engraçado, porque você consegue imaginar um americano falando com um cubano? Pois lá na competição o americano foi pedir a vara do cubano emprestada. Olha só. Mas também ficou fraca, então ele pediu a dos brasileiros e acabou usando a dos brasileiros e acabou quase... Ele ficou em segundo lugar. Ele quase... Que beleza. É o verdadeiro espírito pan-americano. Olha, o programa está acabando, que passou muito rápido, é muita história, claro. E eu queria que você contasse para a gente, a gente tem assim, eu queria que você destacasse, né? As pessoas aqui, os atletas em Guarulhos, né? Que estão aí despontando, né? No atletismo. E também as chances que a gente deve ter aí nas próximas Olimpíadas, né? Quais são os atletas aí com que vão trazer chances olímpicas, né? De disputar aí, pode no Brasil. para o Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024. Aqui em Guarulhos, a gente passa agora num momento de dificuldades, porque nós não estamos conseguindo oferecer transporte e alimentação para os atletas. A nossa pista fica numa ponta da cidade. Qualquer pessoa que queira vir para a pista, precisa pegar um ônibus que é intermunicipal, ele vai atravessar a ponte e vai chegar em São Paulo. Então, já é um transporte mais caro. Então, a gente tem essa dificuldade hoje, a gente não tem mais o programa, o tal do Adote um Atleta que eu participei, aquele programa se difundiu pelos municípios de São Paulo e do Brasil. E Guarulhos foi a primeira cidade depois de São Paulo a ter o seu programa, mas não tem mais. Então, a gente tem muitos problemas para poder manter atletas na cidade, né? Antigamente, nós éramos procurados por atletas de outras cidades, de outros estados, a gente reunir aqui a nata do esporte do país. Hoje, nós não temos nada a oferecer para esses atletas de outros lugares, a não ser os treinadores e local para treinar, porque a gente ainda recebe aqui gente até do exterior que vem para cá passar uma semana, duas, para treinar com os treinadores daqui que são de um nível absurdo. E agora, a gente já está começando a perder os nossos habitantes, os nossos atletas que são formados aqui e quando chegam aos 17, 18 anos são convidados para ir para outro lugar. O que é muito chato, então a gente espera poder resolver isso rápido, né? Nosso desejo é resolver isso rápido. Eu poderia aqui dizer que nesse momento nós temos competindo nas equipes da cidade o Pedro que faz salto com vara, que representa a seleção brasileira nas categorias que representou no sub-18 e representa no sub-20 já está saltando mais de 4 metros e 80 no salto com vara e é normalmente é é o próximo, digamos assim, atletas a obter resultados internacionais também a nível adulto. Então a gente espera poder ajudá-lo a se manter treinando aqui com os treinadores daqui. nós temos uma notícia boa que é a universidade algumas algumas faculdades e universidades de Guarulhos oferecem bolsas de estudos para os atletas e muitos atletas que adoram os treinadores de várias modalidades aqui, handball, voleibol, gassetebol, atletismo, acabam vindo para cá para poder treinar com esses treinadores de estudar de graça na universidade. Então o programa a Universidade de Guarulhos oferece se não me engano mais de 80 bolsas praticamente de 100%, já foi 100%, agora eles entendem que tem que cobrar alguma coisa para se dar o valor, mas é muito alta essa bolsa e de qualquer curso você pode fazer odontologia pagando nada, 80% de bolsa. então a gente tem atletas por exemplo o Balotelli ele não compete para o Guarulhos mas ele é aluno da Universidade de Guarulhos, treina em Guarulhos, estuda em Guarulhos e acaba competindo por outro estado porque o outro estado lhe paga para poder se manter. E nível aí assim pensando na seleção brasileira quais aí os três nomes principais que a gente deve ficar atento que deve ter um desempenho legal nos próximos jogos ou que também estão ali encaminhados para a classificação para os jogos? Para os Jogos Olímpicos agora em Paris a gente tem muita esperança que o Pio, o Alisson ele retorne a sua melhor forma ele teve uma lesão de menisco em abril e retornou ao campeonato mundial mas não estava completamente recuperado treinado ele estava recuperado da lesão mas não estava treinado o suficiente e a gente espera que ele volte ao nível que ele estava em 2022 que ele foi o melhor do mundo naquele ano então tenho certeza que vai ser uma prova duríssima mas que ele pode ir muito bem prova duríssima porque agora em 2023 os quatro melhores atletas são os melhores quatro melhores atletas da história do mundo na prova a mesma coisa no arremesso do peso que a gente tem do Arlan Romani que já foi campeão mundial em dó e que tem sempre nessas grandes competições obtido o quarto lugar porque ele é o quarto no ranking mundial mas também é o quarto do ranking mundial de todos os tempos os quatro melhores atletas do mundo resolveram viver em mesmo momento então é super diferente nós temos as equipes de revezamento que a gente deposita esperança enfim o país é muito grande de uma forma ou outra alguém em algum lugar vai aparecer e vai trazer felicidade para a gente a gente gostaria que fosse uma coisa mais organizada que mais pessoas aparecessem ao mesmo tempo mas a gente tem certeza que nós vamos ser uma boa equipe tivemos agora a melhor participação em Jogos Panamericanos nós perdemos os Estados Unidos na última prova na disputa da medalha de ouro eles ganharam ouro nós ganhamos prata nos Jogos Panamericanos então ali oito medalhas de ouro nós ganhamos sete então só por causa disso não ganhamos os Estados Unidos certo e só para finalizar porque o pessoal deve assistir o programa com o Thiago Moro e como é que ele está agora está aí nessa correndo para se classificar para os Jogos qual é a situação dele eu vou aproveitar e falar eu treinei os meus três filhos o Thiago do Meio o mais velho é treinador hoje de Guarulhos foi atleta da seleção brasileira em campeonatos sul-americanos no Decathlon e o do Meio faz salto triplo hoje já é doutor quer dizer ele se dedicou muito a estudar é um doutor em educação física e já está para parar vai fazer a última temporada dele mas ele treina porque gosta não porque ele quer almejar voos mais altos o Thiago é que se dedicou mesmo a prática do atletismo no nível internacional obteve a quinta colocação no campeonato mundial foi campeão sul-americano e esse ano em fevereiro ele teve uma lesão muito séria no pé na República Tcheca ele perdeu todo o primeiro semestre e voltou muito parecido com o Alisson só que o Thiago se machucou ainda antes do Alisson e ele voltou só depois no final de junho e até ficou fora do campeonato mundial por causa disso mas conseguiu disputar os jogos sul-americanos e a gente espera que o ano que vem ele obtenha as marcas que ele já fez até 2022 novamente então a gente tem muita esperança que ele esteja em Paris sim a gente torce por isso e agora chegamos ao fim do programa muito obrigada pela sua participação Neilton o prazer foi todo meu abração para todo mundo aí viu Eliane e os espectadores abraço tá certo então você telespectador internauta muito obrigada por ter ficado com a gente até agora e aguardo você nas próximas edições do Ponto de Vista até lá Música 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 Legenda Adriana Zanotto